E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como assistir a Pluto TV em qualquer Smart TV. É um aplicativo sensacional, com muitas séries, filmes para você assistir. E para isso, você vai procurar pela loja da sua Smart TV. Eu tenho uma LG, se for Samsung também tem a loja, se for outra marca aí também tem a loja. Basta procurar, normalmente tem o nome Store, tá? Samsung Store, algo do tipo. No meu caso aqui, LG Store, vou abrir a loja agora. E aí, eu venho aqui na busca, pesquisar e vou digitar Pluto, tá? Nem precisa digitar Pluto TV, só Pluto já é o suficiente. Dá ali um buscar e tá aqui o aplicativo Pluto TV. Manda abrir e depois vai ter a opção aqui de instalar. Pode ser aqui na sua Smart TV de outra marca, tem outro nome ou o botão esteja em outro local, mas procura aí por algo nesse sentido de instalação. A instalação normalmente é bem rápida e já manda aqui iniciar o aplicativo. E tá aí, Pluto TV na sua Smart TV. Antigamente, você não precisava entrar com conta, tá? É grátis, mas você não precisava entrar com conta. Agora, eles pedem que você entre com uma conta. Se você não tem conta, você vem aqui em criar conta grátis. Se você já tem uma conta, entrar. E aí, basta usar o seu usuário e senha pra fazer login e acessar aí os conteúdos da Pluto TV, que são bem interessantes. Beleza? Espero ter ajudado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.